Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer batata doce na air fryer. Esta receita é perfeita, porque além de gostosa, essa batata fica muito saudável. Aqui eu peguei uma batata doce, vou deixar com a casca, lavei muito bem. Só tirei as extremidades dela. E aí eu vou cortar essas batatas em rodelas. Não pode ficar muito fina e nem muito grossa. Essa espessura aqui é o ideal. No caso do meu dedinho, deu mais ou menos um dedinho aqui de espessura. Batatas cortadas, agora eu vou temperar. Eu vou usar um fio de óleo, pode ser azeite também. Eu gosto muito de temperar as batatas com páprica picante, mas você pode colocar aí outros temperinhos que você gosta, tá bom? Aqui eu vou colocar mais ou menos uma colherzinha de café. E sal, eu vou colocar um pouquinho. Aqui, pessoal, tem que mexer muito bem. Eu vou mexer com as mãos mesmo, eu lavei bem a mão e vou mexer. Agora eu vou deixar essas batatas aqui reservadas e vou colocar a air fryer pré-aquecer a 200 graus por 5 minutos. Com a air fryer pré-aquecida, agora a gente tem que tomar cuidado porque ela está bem quente. Eu vou colocar as batatas uma do lado da outra, mas como precisa de muito espaço, eu vou colocar elas assim, ó. Pegando a metade, tá bom? Aí, rende mais aqui pra fazer. E aí, a gente vai arrumando direitinho aqui, ó, no fundo do cesto. Olha só, pessoal, dessa forma eu consegui deixar a metade de cada rodela exposta. E agora eu vou colocar aqui na air fryer, vou programar a 200 graus mesmo. Inicialmente, eu vou colocar por 15 minutos. Aí, depois, eu vou dar uma mexida nessas batatas. Pessoal, depois de 15 minutos, a batata está assim, ó, quase pronta. Olha só como ela já pegou uma cor linda. Aí, eu quero que ela fique mais um pouquinho. Eu vou dar uma virada rápida aqui, ó, nas fatias, pra que ela possa pegar essa cor linda do outro lado também. Se você quiser tirar agora, ela já está pronta. Mas, eu gosto que ela fique toscadinha dos dois lados. Olha só, pessoal, terminei de virar. Agora, eu vou voltar com ela lá, mais uns 5 minutinhos, pra ela dar uma toscadinha desse lado. Continua a 200 graus. E aqui está, pessoal, prontinha. Olha só, mais 5 minutinhos do outro lado já foi o suficiente pra que ela pegasse essa tostadinha. E agora, eu vou tirar elas daqui pra eu mostrar direitinho pra vocês. E aqui está o resultado, pessoal. Fica assim, ó, simplesmente uma batata linda, super tostadinha dos dois lados. Olha só que linda. Fica realmente deliciosa, gente. Façam aí, porque vale super a pena. Ela ainda está bem quentinha, mas olha essa cor. Fica perfeita. Olha por dentro como ela fica. Fica bem macia. Essa cor linda por fora e bem macia por dentro. Fica deliciosa. Perfeita pra você fazer aí, ó, como acompanhamento. Ou até mesmo como um lanchinho super gostoso e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Façam aí na casa de vocês. Compartilhe também com todos os seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.